Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando meu primeiro vídeo no canal E lembrando, hoje é o dia das crianças, né galera? Hoje eu vim abrir meus presentes de dia das crianças E também, eu quero que vocês deixem bastante like Se inscrevam aqui em baixo, comentem, não se esqueçam de clicar no sinal de notificação do vídeo E também galera, eu trouxe duas convidadas novas aqui pro canal E elas também ganharam presente e elas vão abrir junto comigo Convidadas novas, pode vir! Olá pessoal, minha Sofia Essa é a prima da Letícia Ela é minha prima Sofia Ela é a prima Sofia Agora eu vou chamar outra convidada nova Tudo Elas vão abrir presente junto comigo, tá bom? Mas só que ela, ela chegou, ela chegou muito antes de... De a presente Ela não é muito da nossa família Aí ela não ganhou presente com a gente Porque a minha família deu presente pra gente Eu não trouxe todos os meus presentes Eu só trouxe um presente É Ela, porque os outros eu não quis trazer Ela trouxe um Então, então, bora lá pro vídeo O que vai começar, galera? É a Duda Pode começar Eu só trouxe um presente Eu só trouxe esse presente, gente Tá vendo? Da fruta Da fruta E ela não sabe o que que é Ninguém sabe o que é Ai, legal abrir Gente, é uma Barbie, ó Ai, que lindo Ó, vou abrir ela Aqui embaixo que tá com cheiro Peraí, gente Tô tentando abrir O sapato dela é lindo Gente, o sapato dela É uma bota, ó Peraí que eu vou tirar ela daqui Peraí que a gente... Tem que trazer a de tesoura Depois eu vou mostrar Pode mexer assim Tá vendo aqui, ó Aê Ai, que é pra eu mostrar Aleluia Tá bom Ó, gente É um tênis Não é uma bota É um tênis É Peraí, gente Que eu só vou tirar É que nem que fosse uma salão Gente, ó Ela tem cabelo louro E ela é branquinha E o vestido dela é... É... Rosa claro, né? Laranja Não, rosa Laranja? É rosa Claro Esse aqui Deixa isso aí, gente Deixa embaixo de comentário Se é rosa ou laranja É o tamanho do cabelo dela, gente É E agora Eu vou abrir Oi, tudo bom pra vocês? Que sou eu Agora é minha vez Pra quem não entenda Agora vai ser minha vez Ó, vai ser assim Vou fazer o seguinte Ó, um eu vou abrir o meu Depois vai ser a Sofia Aí eu vou Depois vai, entendeu? É essa assim Eu vou começar a abrir no... É... Deixa eu ver Esse quadradinho aqui Que é da Frozen E quem me deu esse aqui Foi a minha mãe Minha mãe Ó Eu sei... Eu gravei o nome delas Ah, tá vendo? Você não falou quem te deu Gente Esse aqui Que me deu foi meu pai e minha mãe Não, foi minha mãe Os outros foram meu pai e minha mãe juntos também Ó Continuando abrindo aqui Eu vou... Ai Gente Ai Gente, não vou acreditar É aquele ovo Olha, gente É um ovo rosa Que é o ovo dino É aquele ovo assim, ó Que tem a... Não é que eu não Você bota ele dentro da água Aí Ele vai quebrando Depois ele é pequenininho Ele vai crescendo, gente, ó Ele vai ficar crescendo Vai ficar grandão depois Aí o meu é rosa Agora vai ser a Sofia Pra abrir o dela Oi, pessoal Vocês bem? Eu vou abrir esse presente Igualzinho Quadradinho Quadradinho E quem foi que me deu Foi a mãe da Letícia Que é a minha tia E... Eu ainda não vi Eu ainda não abri Então eu vou abrir agora Pra mostrar pra vocês Eu esperei esse tanto momento Pra mostrar pra vocês Então vamos lá A Duda lá atrás Quer ajuda aí, Sofia? É porque tá um pouco dito Cadê aqui, ó A Duda ficou maçã Gente Eu sei, cara Ela é igual o meu Ela é igualzinho E a gente não vai abrir Porque a gente vai colocar Em uma garrafa Eu acho que eu vou colocar Em uma garrafa E colocar Eu vou Letícia, tu vai botar em que? Eu vou botar em uma garrafa granona Tu vai? Eu vou Eu também Ai, gente E também Olha Eu também ganhei Telefone A minha mãe De presente Mas não vai ter como eu mostrar Porque eu tô gravando nele Então por isso É o meu novo vídeo Aqui no canal E se vocês quiserem Eu gravando o vídeo Falando tudo que eu gosto Toda Tá querendo? Deixa aqui O que eu faço? Agora O meu próximo presente É esse Que foi Da Frozen Também Porque a gente compra Tudo presente Em Brulingual Não sei por que A gente compra Que é da Frozen Que foi a minha tia Juliana Que me deu Gente Ela é minha magraça É Ela é muito boazinha Ela é muito boazinha Vou abrir aqui Não vai Abriu Gente É Polly Olha que linda Ela É uma bonequinha Cabelo preto Tem uma Uma anel azul E tem um fichidinho Pra trocar com ela Olha Polly Polly Tá? Agora é a Duda Que Duda? Sou eu Vai Eu tenho essa embalagem Eu tenho essa embalagem E o nome dela é Sofia 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 Meu nome dela é Sofia E o nome dela também é Sofia 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 E o nome E eu vou abrir Gente Gente Eu não vou ajudar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu acho que Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei Eu sei Uma coisa Caraca Caraca Olha essa Olha que eu ganhei Muito bonita Gente Se vocês gostaram Deixa aqui no comentário Tá bom Agora vem da Letícia Gente Eu queria Ter as sandálias Lindas Flamingo Aí tem que mostrar E agora eu vou abrir essa daqui Se é um brilho gigante Eu não tenho Ela quer dar uma notícia Eu queria só um tempo Ela quer dar uma notícia Para vocês Gente Eu abri um presente Porque eu não sabia que eu ia gravar Então eu abri na outra É porque ela foi tão ansiosa do espreme Porque é uma abalagem linda Então ela Eu também abri um presente Que eu tô curiosa Porque eu voltei a mão Então eu senti um monte de coisa Então Ai tem muita coisa dentro Eu gosto muito de brinquedo Então eu abri tudo Mas aí eu embrulhei tudo de novo E eu mostrei pra tudo Algumas coisas eu abri Esse aqui Foi a minha tia Juliana Que ela me deu É uma embalagem vermelha Com lacinho roxo Bora abrir pra ver o que tem aqui dentro Eu não sei o que tem aqui dentro Da Sofia falta dois O meu falta dois O meu falta três O meu falta dois Três Dois Ah é Falta esse aqui Eu esqueci O Cimariato Agora bora se lora Gente É uma caixa Gente é duas coisas A primeira coisa que veio Esse kit A boneca Tá com uma peruca rosa Um vestidinho rosa Ela tem sapatinho Eu acho que não Aqui tem vestidinho roxo Azul Tem bolsa Olha que legal Você mesmo decora ela E ela solta todo o corpo dela Peruca Mais coisa E a próxima Outra pole Isso aqui não é pole não Isso aqui é pole Não sei o que é Aqui Essa pole aqui Eu também posso brincar Com essa daqui Que eu ganhei Olha galera Ai eu tô com medo De quebrar o meu ovo Não posso quebrar esse ovo Olha gente Eu não vou abrir meus brinquedos Eu não vou abrir Não sei porque Mas eu não vou abrir Ó Mas eu vou só mostrar pra vocês Eu ganhei o quarto da pole E veio até uma pole linda Olha como você sacode e ela balança Olha Agora vem da Sofia Olha da Sofia Olha da Frouz Foi quem te deu Foi a minha Foi o meu pai de presente Eu já esqueci Meu pai Gente É Barbie Será que é igual Gente É tipo igual Da Duda Mas o dela É moreninho Olha aqui Vou botar aqui pra vocês verem Vou abrir É moreninho Amém Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui embaixo Calma aí Que eu só vou abrir Se quiser pode tirar ela Olha O vestido da azul E ela tá com o sapato A mesma coisa Ela tá com Menos O vestido A cor do vestido é diferente Se você quiser Se você não quiser Se você tirar Não tá Se quiser Tira Agora vem da Letícia Agora eu vou abrir Isso daqui Da Frozen Que é O negócio aqui A forma é igual Tipo dela Eu amo rasgar É legal Gente É uma Barbie Gente É uma igual Da Duda Duda Mas é igual Irmãs Ah igual eu né Gente É mais indêncipo Comenta aqui nos comentários Se tem A Barbie Se é igualzinha Se vocês tem uma Barbie Igualzinha Igualzinha dela Igualzinha minha E da Duda Deixa aqui meus comentários Tá E também Deixa muito muito lá E também E elas Ai a meta de like É 100 mil lá Só Olha Olha que linda ela é Eu não vou tirar ela da caixa Ela tem sapatinho igual Linda ela Eu vou tirar depois Agora é a Sofia Pessoal Hoje eu fiz uma coisa Mas eu não ganhei Ela fez uma slime Todo mundo anda dizendo Essa slime Então eu gostei muito dela Eu gostei muito da slime E eu espero que vocês também estejam fazidos Que é muito bom E ela é muito macia Gente agora Verda Letícia Não Porque ela já mostrou Essa slime Não é presente Então ela vai mostrar outro presente Mostra um presente aí Eu vou mostrar o presente Que eu mostrei Ai vou mexer Ela já abriu Que foi a Foi a Minha tia Diana Que me deu Ela é minha tia Ela é a mãe do meu primo Estranho né Letícia Como é que a nossa prima ganhou um ovo igualzinho da gente que era azul Ah é Ai ai Porque ele foi mostrar pra gente Quebrou Ai ele deixou cair no chão Quebrou Ai eu vi O dinossauro Ele é bem pequenininho Legal É de borracha Parece borracha Não gente Ela tem até calcinha Ai vai até o que Agora eu vou dar Letícia Agora é minha vez Esse presente Foi minha tia Diana Que me deu Ele é gigante Tem um arco É a rosa E ele é docinho Ele é gigante E esse presente Eu já abri Eu já abri Eu também Eu abri tudo Eu já abri Então coisa Ai gente No final A gente vai mostrar o nosso doce Que a gente ganhou lá na praça No final É No final Gente Gente Eu já tô comendo doce Eu já comi a maioria dos doces Que eu não aguento Eu também Eu não consigo esperar Muito tempo Eu não consigo esperar Eu tô comendo Meu sorriso Sofia Gente Eu quero ver Ai meu Deus Sai Tô nervosa Eu quero abrir Pra que eu amo Gente Vem em três Eu já abri tudo Tá gente Não relaxa Vê essa panelinha Do macho chefe Ó Que eu já abri Ela vem Ela vem num plástico Ela vem numa caixa Tá galera Ela vem Só vê que eu tô panelinha Panela é pressão Pra fazer feijão Beijão Eu abri Eu abri Que é um kit de cozinha Ele é assim Ó Eu não vou deixar pra vocês Porque Aqui ó É um assim E esse A dura Também tem um desse Mas Aqui Não tem essas coisinhas Aqui Eu tô apontando É um roxo Bem claro O meu é roxo Muito escuro Aqui não dá pra ver Mas aqui ó É um roxo bem escuro Muito escuro Tá E vamos só pra fazer Mas ele é assim Igualzinho Bem igual E foi esse o vídeo Mas que vocês tenham gostado Não tem mais um Ah é Caraca Eu pensava que eu tava acabando o vídeo Gente 15 e 22 O vídeo Foi da Foi da cliente Foi a minha Madrasta Juliana Ah foi a Juliana Ai gente Eu também ganhou Olha só gente Eu já tô comendo as balas Tô comendo tudo Vou tentar abrir aqui Que é a fita Tá comendo tudo Tá comendo tudo Eu não aguento Agora eu faço a água Sim Eu tô sentindo Duas coisas Eu tô sentindo Duas coisas Olha o licor Eu tô sentindo Igualzinho Vocês duas Gente ela ganhou um golzinho aqui Vou mostrar aqui pra vocês Mas o dela é roxo e o meu é rosa E é tudo igual Igualzinho Olha gente Ela tá em vez do rosto Azul E rosa Peruca Bolsa Gente Ela tá ganhando tudo igual o meu Acho que sim Ah não é que ele tá ganhando igual eu Não 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 é possível Olha aqui ó Não tem isso aqui ó Olha O meu é O meu é a sala Minha quarta Gente Olha como é que o meu Abra Embaixo tá abrindo Embaixo tá abrindo Minha sala Eu não abri Olha que linda Tem até um tapetinho É Mas olha os fundos Os fundos é mais bonito Eta E o tapete é bonitinho Então gente Esse foi o vídeo Ah gente Tem roupinha de bebê aqui ó Calma Calma E gente Lembrando a gente Que a meta 100 mil likes Ah gente A gente prometeu Já esquecemos O nosso doce Eu não vou mostrar por um por um Mas eu vou mostrar aqui Eu não vou mostrar por um por um Eu ganhei essa picol Eu não vou mostrar um por um Eu ganhei esse saquinho Eu ganhei esse saquinho Que tá com doce E ganhei esse saquinho E só Tu ganhei Eu ganhei esse saquinho Eu ganhei esse saquinho vermelho Mas eu deixei lá Na rua Meu saquinho vermelho Que eu venho tá lá Na minha casa Eu tenho que dar minha volta A vó dela também Pra quem não sabe Que a trailer é barra Então foi esse mesmo vídeo Toma que você tem gostado E deixe seu like Não esquece muito A meta é 7 mil likes Um super mega beijo pra vocês De coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau